Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim! Sou Edilton Barbosa e hoje convido você a refletir comigo nas palavras encontradas no Devocional Jovem. Confido você também a compartilhar essa poderosa mensagem com seus amigos e familiares. Hoje, 22 de junho, o título do Devocional é Amor e Justiça, Parte 2. E o verso está em Isaías 28, 21, que diz O Senhor se levantará para realizar sua obra, obra muito estranha, e cumprir sua tarefa, tarefa misteriosa. O Devocional de hoje é uma continuação do Devocional de ontem. E diz assim, Um repórter perguntou a Albert Einstein, o que o Senhor pensa sobre Deus? O cientista respondeu, diga-me quem é Deus para você e eu lhe direi o que penso a respeito dele. Muita gente desiste da fé e rompe com a religião por culpa de uma ideia distorcida de Deus. Pintam o quadro de um Deus severo, que nutre expectativas desproporcionais em relação ao ser humano. Isso oprime e machuca. É como na história de ontem, do rapaz apaixonado. Gostaria de revisitar algumas de suas falas e compará-las com os dizeres de quem nos ama de verdade. Primeiro, será que, assim como aquele rapaz, Deus vem até nós e diz, Filho, eu amo você? Sim. Ele sempre diz isso. Aliás, ele procura comunicar essa verdade de diferentes maneiras. O sol que nasce, o ar que nos cerca, a beleza da criação, tudo revela o amor de Deus. Mas, sua maior declaração de amor foi escrita na cruz com letras de sangue. Segundo, será que, assim como aquele rapaz, Deus vem até nós e diz, Filho, eu amo você, então me ame também? Sim. Deus quer que entendamos que fomos criados para viver um relacionamento de amor com Ele. Essa é a única forma de encontrarmos o verdadeiro sentido para a vida. Sem isso, nossa existência é vazia e incompleta. Terceiro, será que, assim como aquele rapaz, Deus vem até nós e diz, Filho, eu amo você, então me ame também, porque, se não, eu vou matar você? Não, isso Ele nunca diz. O que Ele nos quer dizer é, Filho, se você se recusar a viver esse relacionamento de amor para o qual foi criado, você vai começar a se destruir, vai destruir seus pensamentos e sentimentos. Em seguida, você vai passar a destruir aqueles que estão à sua volta, vai ferir pessoas com seu egoísmo. Então, virá o dia em que você vai tentar me destruir, vai tentar silenciar a minha voz e me apagar da sua vida. Quando você se desconecta da fonte da vida, que sou eu, a verdade é que você já começa a morrer. Um dia, eu vou eliminar o pecado de uma vez por todas, mas, se você permanecer ligado ao pecado, será destruído também. No entanto, eu quero que você saiba que sou Deus de vida e não tenho prazer na morte de ninguém. Escolha a vida. Deus ama você, ame-o também. Ele tem planos lindos para você. Nesse momento, convido você a orar comigo. Poderoso Deus, amado Pai, muito, muito obrigado por mais um dia. E muito, muito obrigado, Pai, por nos dizer que nos ama. E com amor verdadeiro, Senhor. Um amor muito mais verdadeiro do que qualquer outro ser humano, qualquer outra coisa que o mundo invente. É um amor que nós não compreendemos e somos gratos por isso, Pai. Porque é um amor que mexe com toda a lógica que temos em nossa mente. Então, muito obrigado por esse amor, Senhor. E pedimos, ó Pai, que nesse Teu amor, o Senhor possa ouvir nosso clamor. E ouvir o clamor, os pedidos das pessoas que colocaram aqui nos comentários do YouTube. Talvez ali uma dificuldade, ó Pai, na saúde, nos relacionamentos familiares, ó Deus. Então, por favor, ó Deus, ouça com o Teu amor e realize os pedidos, ó Pai, conforme a Tua santa vontade e no Seu amor também. Tudo isso rogamos em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Obrigado por sua companhia. Aguardo você para mais um Devocional amanhã.